Já estamos aqui partindo para São Paulo 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 Boa vista Boa Mas a vista de casa é mais legal Aqui só tem prédio Essa prédio Spider-Man ia se divertir aqui Podia fazer um Spider-Man no Brasil É Aquele banho rapidinho E agora é isso aí Arrumar cabelo no elevador Arrumar cabelo no elevador Vixe Tem dia que eu pentei para cá Tem dia que eu pentei para cá Tem dia que eu pentei para lá Tem dia que eu pentei para cá Uma família para ter perten... Uma família para pen... Uma família para pen... Uma família para pertencer Pertencer Uma família para pên... Uma família para pertencer Um lugar pra recomeçar Qual a expectativa de hoje aí? Culto, né? Culto, né? Só isso Tá seco, tá grosso Três horas pra tocar três músicas Pra tocar três musiquinhas, né? Faz parte, né? Faz parte pro movimento Adoração, momento oral E aí, bandinha? Oi Tá cansado? Hoje é o dia da guerra, né? Domingão, né, bicho? É o dia, na verdade, de ficar de boa, né? O dia que era aquele dia que você comia aquele franguinho com a família Dia do Senhor, toma! Era o dia que você comia aquele franguinho com farofa com a família Nossa, nem falha Maiolece, franguinho assadinho E nós estamos aqui Alguns acham que nós não estudamos Nós estudamos pra caraca, bandas Estudou, né, mano? Estudamos mesmo, velho Isso é verdade É verdade A gente vive o verdadeiro Parece fácil, mas é difícil É verdade, mano Parece que é facinho Só chegar ali, montar as coisas É, mas é cansativo, né, mano? E olha que a gente tá, tipo assim Tipo, dois dias, né, tocando, né? Volta pra casa De onde quando é cinco, sete dias Vai ser semana que vem Semana que vem, né? Semana que vem são sete dias fora Sete dias direto Cruzeirão Vai ser massa Vai dar pra filmar bastante coisa aí Bastante conteúdo Então essa aqui é a igreja Bem legal Já tem galera lá querendo entrar A gente vai passar o som agora Veja bem grande Público bem alto Com certeza era um cinema aqui, eu acho Ou um teatro Muito top Olha só Galeria Olha essa grua, bicho Animal Tem mais montar aqui Sete aqui, galera Na verdade eu tô usando Exatamente nada Tô usando somente isso aqui Só pra mudar a afinação de algumas músicas Que teria nela também Mas eu ainda não tô usando nela Mas a minha ideia é montar Presets de cada música Entendeu? Nesse disco novo do Fernandinho Que vai sair Então eu vou usar os presets Música por música É que na verdade Tá usando o baixo Nela E tá usando o violão também Então eu fico um pouquinho Limitado Mas A ideia é O Carlos Ele tá pra pegar Uma HX Stomp E talvez só o violão Fique aqui Nela também Mas aí eu já tenho Mais espaço Pelo que eu vi Que eu percebi Que se eu colocar muito efeito Tipo colocar coisas no baixo Colocar coisas no violão Não tenho tanto processamento pra mim Mas assim Eu já tô usando dois amps Dois drives Usando dois reverbs E um delay Ou seja Já é coisa pra caramba Mais o amp do baixo Mais o equalizador do baixo Mais o violão O EQ do violão O corozinho do violão O reverb Ou seja A bicha é uma máquina violenta O EQ do violão Se inscreva no canal 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 E dizer E dizer E dizer Eu te amo Eu te amo Eu te amo E dizer Eu te amo 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 Eu te amo